3, 2, 1, 2, 1 Deixou? Então, bora lá pro nosso joguinho Porque, mano, essa série vai ser Insana, galera, bora lá Então, beleza, galera, já escolhi aqui o nosso time Vocês estão vendo aqui que eu já escolhi o Vascão Da Massa, tá ligado? Porque, mano O Vasco tá na Série B e o Vasco tá Bem na Série B, mas vamos fazer Com que o Vasco chegue à primeira divisão Aqui no eFutebol Mobile Beleza, galera? Vocês estão vendo aqui que o nosso time, mano Não tá tão legal aqui, né, cara? Tipo assim, tem uns jogadores bem bacanas Mas eu preciso dar uma evoluída, beleza? O que eu vou fazer, mano? Eu vou dar uma evoluída aqui Junto com vocês e alguns jogadores Se ficar muito longo, a gente pula, beleza? Então vamos evoluir aqui alguns jogadores Pra gente começar a décima divisão Com jogadores bem tops, beleza? Então, galera, o primeiro jogador aqui que a gente vai começar A gente vai começar pelo Cruyff, certo? A gente vai colocar algumas coisas aqui Alguns treininhos nele pra ele ficar bem show de bola Beleza? Então a gente vai começar Evoluir aí o nosso Cruyff, tá ligado? Eu acho que aqui não tem mais como mais Deixa eu ver a prévia dele aqui Ó, já ficou 10 aqui, galera Eu vou prosseguir, ó Vai ficar muito bacana O Cruyff, top demais Já deixei ele aqui bem top, galera Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui, né? E também, galera, vamos evoluir também um pouquinho O Ronaldinho Vamos colocar aqui em treino, certo? Vamos colocar aqui também nele aqui, ó Acho que ele vai ficar... Vamos ver como que ele vai ficar Vamos voltar mais um, vamos descartar Vamos colocar... Vamos fazer o seguinte, mano Vamos colocar aqui esse daqui, ó Vamos colocar um desse e um desse Ih, deixa eu ver como é que ele vai ficar Vamos ver, vamos ver Prosseguir Não, deixa eu ver como é que vai ficar a prévia dele Vai ficar somente um Vai ficar faltando um, galera Vai ficar faltando um Nossa, o Ronaldinho são três, galera Pra evoluir total Então eu vou colocar um desse e um desse Aí, beleza, galera Ó, a prévia do Ronaldinho Top demais Ele vai ficar muito, muito bom Vamos evoluir aqui o Ronaldinho, galera Ronaldinho evoluidaço, beleza? Depois do Ronaldinho, obviamente Vamos no Messi, né, cara? Vamos treinar também o Messi O nosso ataque ali tem que ficar show, galera O nosso ataque ali tem que ficar dez Beleza? Vamos ver como é que vai ficar o Messi O Messi também Muito legal Bacana O Messi já evoluído totalmente Vamos evoluir também o nosso Oliver Kahn, galera O Oliver Kahn também tem que ter Tem que ser, né, galera? Tem que ser Porque ele é muito bom, galera Ele é muito bom Vamos evoluir aqui o Oliver Kahn Vamos evoluir Vamos tentar evoluir o máximo do nosso time Pra começar ali a décima divisão já com o pé direito, hein, galera? É, mas, amigos Depois de muito aqui Mexer e mexer e mexer No nosso time Olha só como é que ficou Ficou um time bem interessante ali, ó Temos ali o Cristiano Ronaldo na frente Com o Messi Também temos ali o Ronaldinho A única coisa que eu preciso melhorar, galera Aqui, né, nosso time É o nosso banco de reservas, tá ligado? Mas isso aqui eu vou melhorar com o tempo Vocês estão vendo ali que eu tenho quatro atacantes Um goleiro Um MLG Que no caso seria o N.E. Está quase coisinha aqui Dois MLG, né? E preciso colocar um zagueiro ali, mano Se meu zagueiro cansar Preciso colocar dois zagueiros Então, mano, o que eu vou fazer? No próximo jogo, né No próximo episódio Eu vou estar colocando aí dois zagueiros, né Pra não ficar essa bagunça que tá aqui Mas o importante Que eu já consegui aqui Já melhorar 100% aqui Nosso time 99 de entrosamento E, mano, Ronaldinho 99 Lembrando que o Lewandowski Foi pra 99, cara Quer ver? Se colocar ele aqui, ó Só que ele vai diminuir o overall do meu time Ele vai ficar com 97, ó Tá vendo? Então, eu vou deixar o Ronaldo aqui mesmo na frente O Ronaldo também é muito bom Vou deixar ele Vai ficar 96 E, mano, bora lá pro primeiro jogo Primeiro desafio Rumo à primeira divisão Rumo ao topo, galera Então tá aí, galera Nosso primeiro adversário encontrado Vamos ver o time dele aqui Vamos ver como é que tá o time dele Olha só Na nona divisão Lembrando, galera Que a décima divisão Você joga somente offline, tá? Então, da décima pra frente Você começa a jogar Já online aqui, galera E o time do cara aqui tá muito bom já Bem entrosadinho Bem bacana Corintiana Então, Vasco e Corinthians Já é o primeiro jogo, beleza? Então, bora pro jogo, mano Vamos testar aqui Como que tá o nosso Jogatina no online E rumo à primeira divisão, galera Então, bora lá Olha os uniformes, meus amigos Olha os uniformes, meu irmão Branco com branco Aí não Aí judia, hein? Aí judia, hein, cara? Aí judia Rapaz, eu não tô vendo nada, mano Vamos lá Vamos lá, meus caros amigos Vamos lá, meus caros amigos Chutou de fora da área Boa Vai virar Boa Toca lá em cima David Beckham Boa, Ronaldinho Vambora, bora, bora Agora, hein Passou lá em cima Passou lá em cima Tocou aqui embaixo Com o Messinho Vamos, Messinho Vamos, Messinho Vamos, Messinho Boa Hum Roubei, mas perdi a bola Acho que tá de longe Acho que tá de longe Chutou Golaço, golaço, golaço Ai, não pode dar muito espaço Pro Cristiano Ronaldo também, né, cara? Não tô com aquele efeito, né, mano? Aquele efeito monstro 1x0 pro cara aí já Tô vendo que nesse line aqui Vai ser doido o negócio, hein, galera? Boa Boa, Maldini Excelente Bora, bora Toca lá em cima Isso Passa Passa, maluquinho Boa, boa, boa Passou o Pembapê Vambora, bora, bora, bora Só fazer, garoto Fazer, garoto Só fazer, garoto Golaço Boa 1x1, galera 1x1 Mbappê 1x1, Mbappê Joga demais, cara Toca e passa Vamos Passou Ai, caramba Achei que ia dar certo Vamos, bora Bora, bora, bora Boa, boa Ai, caramba Aqui, aqui Ah, caramba Ai, Arnold Toca e passa Toca e passa Isso, linda bola Aquele cruzamento na cabeça Vamos Boa, Mbappê Caramba Que cruzamento top, velho A hora do Arnold 2x0 2x1, na verdade Cruzamento muito bom aí Do Arnold, cara Boa, boa, boa Excelente Tocou lá em cima Isso, garoto Vambora Toca e passa Ai, não deu tempo, não Não deu tempo, não Não, não, não Gol do cara Gol do cara Hum, dá bem que eu consegui Boa, garoto Vambora, vambora Embaixo Toca e passa Passou 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 pra onde? 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 Nossa Golaço 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 Hum, o Messi tá jogando muito O drible do Messi aqui tá Tá brabo, hein Vou jogar essa bolinha lá na área Olho no Blanc Gente, agora Agora vai o Roberto Carlos De longe, galera Pegou de novo Cortou Lá em cima Linda a bola Agora vamos ver quem é que sobe de cabeça De novo, Roberto Carlos De novo Ah, meu Deus do céu Bom, galera Vai terminar o primeiro tempo aí 2x1 Vamos jogando bem Vamos colocar agora nesse segundo tempo O Rolandinho Pra ficar um pouco melhor Eu creio que ia ficar um pouco melhor com o Roland Então bora lá pro segundo tempo Então bora lá, meus caros amigos Segundo tempo começando Vamos ver o que vai dar nessa bagaça, hein Vamos ver Vamos ver Passa, passa Passou Linda a bola Pro Becker Cruza, garoto Cruza, garoto Hum, não deu tempo É nossa, é nossa Só que ela pro Becker Isso, tá sozinho Só cruzar, meus amigos Só cruzar Só cruzar Só cruzar Ai, caramba Vamos Vamos Ai, caramba Meus amigos Tá doidão, hein Ixi, tô tocando no pé dos caras Meus amigos Meus amigos Aí, tomei Aí, mereci tomar Aí, mereci tomar Meus amigos Eu mereci tomar esse gol Tocando no pé dos caras Falei, toma, neném Toma E o cara não quis Não, Rony Não é assim Olha Mano, era só chutar pro gol E fazer, velho Isso Aí, em cima Toca e passa Toca e passa Não Não Onde você vai, velho É pro outro lado, Ronaldo É pro outro lado, velho Aí, tomou um gol Ai, caramba Era pro outro lado, velho Boa Só fazer agora também Essa bagaça Tá lá Boa, galera 3 a 1 Vamos que vamos, neném Vamos que vamos, neném Não, Rony Um monte passando aqui, galera Um monte passando aqui Sai, sai, sai Golaço Ainda bem que foi pra fora É nossa Boa, perfeita Agora, hein Aquela tabelinha monstra Passa, garoto Então passa, garoto Então passa, Cruyff Vambora Vambora, Cruyff Toma, golaço Goleirinho Sapequinha Boa Passou Toca e passa Toca e passa, Ronaldo Toca e passa, Ronaldo Linda bola Isso, garoto Vambora Vamos, garoto Vamos, garoto Vamos, garoto Opa Mesmo do caído Fiz um gol Fiz um gol Fiz um gol O Ronaldo é matar gol Matar gol Matar gol Boa, garoto Por isso que é boa A importância do entrosamento, galera A importância do teu entrosamento Tocou lá embaixo Passou Lindíssima Bola Pro Cruyff Acho que vai pegar Pegou Então toma Já que pegou Então toma Ah, mano Tá chutando muito ridículo, velho Caraca, velho Bom, galera Final de jogo 4x1 Moleque joga bem, mano Moleque joga bem aí Top demais Não joga ruim, não Ih, mano Vamos ver o que vai acontecer agora Bom, nossos jogadores aí Evoluindo aos poucos, né, galera Evoluindo aos poucos Muito legal Muito bacana O Vieira ali já ganhou dois negocinhos Bem bacana Eu vou usar esse negócio Lembrando que, mano Seu time vai evoluindo Aqui pra gente conseguir, galera Falta exatamente 6 pontos Vamos pra mais uma partida Vai que a gente consegue ganhar A gente já finaliza esse evento Beleza? Desafio 9, né Desafio não é 9, não É divisão 9 Então bora lá Mais um desafiante do dia Então já achamos aqui mais um Vamos lá, galera Vamos lá Trembala CVG Acho que é isso mesmo Então tá aí, galera Daqui o nosso time, hein Bapê do mais Vamos ver como é que Viu o nosso time aqui Legal Vamos ver se alguém Vem o melhor, né Ninguém vem o melhor Vem aqui só o Neuer Que veio bom Mas não vou colocar ali, não Tá Acho que o time tá bom, galera A mesma coisa ali, beleza Vamos ver como é que tá o time do cara O time do cara É esse daqui, galera É time bom pra caramba Falta dar um entrosamento Falta dar uma liga ali no time Mas o time do cara tá bom O que eu vou fazer? Vamos ver como é que tá os uniformes, né Pra gente não sofrer agora, né Igual tava naquela hora lá O cara vai de Vou deixar ele aqui E eu vou de branco, mano Achei muito da hora Esse uniforme branco Eu dou Vasco da gama Bora lá, meus amigos Mais um desafio Então bora lá, meus amigos Vamos lá Mais uma partidinha aqui Gostosinha Vamos aqui, vamos Vamos tocar aqui embaixo Aqui Já passou lá em cima Toma, então Toma, toma gol Toma, toma gol Toma, toma gol Toma, toma Ah, mano Ah, não, mano Ah, não, mano Onde você foi? Onde você foi? Puta Caramba, velho Demora pra chutar, hein Que demora pra chutar, hein Joguinho É doido, hein Boa Vamos, bora, bora Aqui embaixo Isso Só fazer agora Ai Já tá bomba, mano Golaço 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 Boa Cara, era pra nós Tão a zero já pra nós, mano Cara, não poderia ter errado Aquele gol, velho Caramba Que demora do jogo Pra chutar, velho Ixi, mano Tá apertado o stack Não, Rony Não é assim, Rony Boa Ainda bem Boa Aqui embaixo Vamos Passa Passa, Imbapé Passa, Imbapé Vamos Agora só fazer, garoto Meu Deus do céu A bola não entra, neném Boa Ah, Ronaldinho Cruzou Na cabeça Dois anos pra cruzar, Ronaldinho Não Bora, bora Isso Passa, passa Passa Isso Passou Passão Aqui embaixo Só fazer agora, Ronaldinho Até que enfim Porra Os 45 do primeiro tempo Neném Caraca Até que enfim, mano Você é doido Bom, velho Afinal, primeiro tempo Ah, mano O time tá jogando bem Só não consigo finalizar Dar o último passe no bagulho Mas vamos lá Vamos pro segundo tempo Vamos deixar assim mesmo Depois a gente substituir alguém Tá bom assim, cara Mas precisar melhorar, velho Porra, bicho Boa, Maldinho Quinta-se Posta-se Bora Isso Tocou lá embaixo Nossa, Messi Que passe, velho Foi o Mbappé Que deu esse passe É doido Ixi Começou, galera Começou Aqui vocês vão passar mal, viu Seu zelancinha do caramba Aqui não tem esses bagulho não, viu Que que ele disse Mano Vai pra cima Ah, fala aí, velho Tomei gol Mano Que gol que você tá perdendo também, meu amigo Não, Rony Ah, velho Pra frente, time Ah Graças a Deus Só fazer agora, garoto Só fazer, garotinho Só fazer, Rony Ai Achei que errar, mano Caramba Mano O jogo tá travado aqui, velho O jogo tá travadinho aqui, hein Meus amigos O jogo tá travadinho aqui, hein Ah Olha aí, fi Para com essa merda aí Vai ficar aí Tá achando que é o O PES 2021 Pra você ficar dando lançamento Ah Aí você tocou no pé do monstro Aí você tocou no pé do monstro Aí você tocou no pé do monstro, neném Aí você tocou no pé Aí você deu Aí você deu o gol pra mim, neném Aí você deu o gol pra mim, neném Toma Obrigado Que delícia De jogo, mano A única coisa que eu não tô gostando Do E-Football, galera Tá meio travado esse bagulho, velho Tá muito travadinho, velho Aí passa Passa, hein, Bapê Passa, hein, Bapê Passa, hein, Bapê Bora, bora Vai daqui mesmo, hein Golaço Toma Pegou Perfeito 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 Golaço Só fazer Bom, galera Nossos jogadores, né, mano Nossos jogadores vão evoluindo A gente vai evoluindo eles também Então o que eu posso fazer aqui, galera Já recebi bastante coisas aqui, ó Bastante promoções E muito mais Vocês tão vendo ali Que eu posso até jogar Mas eu vou fazer O que eu vou fazer Eu vou posso pular, ó Encerrar essa rodada E avançar a próxima Só pular e partiu Oitava divisão, galera, oitava divisão Já estamos na oitava divisão, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa muito like No próximo vídeo a gente vai evoluir Os nossos jogadores, vamos vender mais jogadores Vamos deixar ele bem top Tentar deixar no máximo 100% Pra gente poder chegar na primeira divisão o mais rápido possível Se gostou desse vídeo, deixa like Se for novo, se inscreva aqui no nosso canal E lembrando que você é muito bem-vindo Tamo junto galera, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, falou, fui!